Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Sou o Lincoln de Teoflotone, fala Lincoln Flamenguista aí, já tá batendo palma lá, ó. É, não perca o beijão por nada, manda um alô pra mim, obrigado, valeu Lincoln Ornelas. Boa tarde macarrão, ah o diretor já quicou lá em cima, ó, ai o foguetório, ó. Boa tarde Nico Almeida, bora fazer a macarronada, fazer? Fazer? Marquinha, doido? Bora fazer a macarronada, manda um abraço pra nós aqui nos Estados Unidos, ó, você manda passar, acho que eu vou aí fazer essa macarronada, hein? United States of America, eu posso, eu posso entrar lá, pá, é a última, ó, é que eu tô com saudade, essa aqui é a última. Boa tarde Nico, eu sou Celino de Capelinho do bairro Vila Operária. Nico, esses da foto são Selma Vitória, Alain, Gustavo e Larissa, são minha família que mora em Portugal, manda um abraço pra eles, você fez muita foto, seja bem-vindo, você é um milhão, tamo junto.